Oi my friends, vim fazer pra vocês hoje um vídeo da campanha, abertura de caixa da campanha 11, olha muito lançamento, a maioria daqui é lançamento mesmo, avon, e alguns produtos pra revenda, tá? que eu já encomendei porque esgotou, né? e eu tive que encomendar algumas coisinhas pra revenda veio essa proteção aqui, né? vamos rápido pra não acabar aqui a memória, que a memória do meu celular anda acabando à toa, né? veio essa caixa, essa... veio essa sacolinha linda, bonita, essa sacola da Avon, né? muito linda, chique veio também esses dois desodorantes que é encomenda de cliente, tá? musque, freste, muito maravilhoso, fresquinho, né? protege veio também essas quatro fragrâncias aqui de Energi Mei Energi 4, que foi pedido de cliente, my friend esses foram os pedidos de cliente ó, quatro veio pra revenda, né? o Surreal Utopia é pra revenda e veio o creme Surreal Utopia pra revenda também isso daqui é pra revender, né? é, veio também, é, pra revenda sabonete líquido íntimo, active e calming pra revenda pra revenda, aí eu peguei desodorantes pra revenda peguei um, dois, três, quatro quatro desodorantes pra revenda maravilhoso esse desodorante, né? pra trabalhar, você sai bem protegido e veio três faraway pra revenda quer dizer, para cliente daí, encomenda de cliente, já veio também né? Renil, é, lançamento agora com protinol eu vou fazer a resenha detalhada ó, agora ele promete uniformizar o tom e promete também estar amenizando as rugas da área dos olhos agora ele tem, ó o protinol vou fazer uma resenha detalhada peguei esse e esse, ó mudou a fórmula My Friends tá melhor agora a fórmula, né? bem melhor diz que vamos ver, né? vocês vão ver aqui que aqui tem resenha detalhada e peguei os novos gloss, né? que são as novas cores maravilhosas My Friends que é a nova coleção peguei o rosa UOU vermelho diamonde brilho rolo shine rosa UOU e marrom musty rave, tá? todas as cores do gloss pra fazer pra vocês a resenha lip gloss maravilhoso esplêndido perfeito, né? e peguei os batonzinhos também que é lançamento avon peguei que são os ultramates peguei uns pra revender e uns pra fazer ó malva eterno malva rosê orquídea radiante foi foi prêmio, né? que você marcava três e vinha um, né? é malva intenso e malva eterno, né? e esses daqui também deixa eu ver o nome veio vários My Friends cereja malva olha cereja malva nossa maravilhoso My Friends orquídea radiante nossa que lindo e veio também orquídea radiante veio três estranho não pedi e veio também ultramate nude malva nossa que lindo as cores nossa e veio duas bases pra revenda bege médio, né? na cor bege médio da Mutt em bastão é pra revenda essas daqui então eu peguei produtos pra revenda produtos de cliente e produtos pra testar esse promete bastante lift e firmeza agora pra área do olho My Friends nossa maravilhoso, né? vou fazer pra vocês também se vocês quiserem a mostra do catálogo olha o novo Love You que é o lançamento do novo perfume de Avon que vai vir na campanha 13 vamos sentir aqui já nossa que cheiroso My Friends cheiroso demais maravilhoso e veio também vai vir lançamento da linha Kerne olha que legal a loção uniformizadora em tamanho menor maravilhoso veio todo esse catálogo pra mim perfeito né? agora eu vou eu vou dar uma arrumadinha aqui no cabelo pra mostrar os batons pra vocês vou lançar esse vídeo já vou jogar pra vocês depois eu vou abrir os batons pra fazer um mostrar eles também vou fazer a resenha completa pra vocês beijos fiquem com Deus e até outro vídeo eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês hoje se eu não conseguir amanhã já sai tá? resenha dos batons e do gloss vou fazer uma resenha bem legal vou tentar fazer uma resenha bem feitinha tá? não esquece de se inscrever deixar seu like obrigada de coração pra quem tá acompanhando o canal beijos fiquem com Deus e até outro vídeo tchau beijo tchau